Nasci no sul Minha mãe, numa montanha de pão Minha mãe, nasci no sul, meu lugar Bamba dos tempos, terra negra Sementeira, emprego e luz Meu país, meu amor, meus amigos E no céu, quatro estrelas em cruz E no céu, quatro estrelas em cruz E no céu, nasci no sul e o Brasil Com uma mancha amarela, cruzada por água e sol E o Paraná uma ferida, no caminho do coração Rio de prata, aguas tingeiras Eu vou pro norte, na chaparela Vão navegar, me esperem todos Na beira estreita, no Paraná A mão aperta, na hora certa Do sol ganhar Meu coração vai partir, meio pra cá Meio pra lá, meio pra cá Meio pra lá, oh meio Meu coração vai partir, meio pra lá, meio pra cá Meio pra lá, oh meio Meio pra lá, meio pra lá, meio pra lá, meio pra lá Meio pra lá, meio pra lá, meio pra lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto